A Polícia Militar começou nesta semana a distribuição dos leites arrecadados durante a campanha Litro de Leite Solidário, realizada pelo 8º Batalhão de Paranavaí. Este ano, a campanha completou seus 10 anos e arrecadou mais de 6 mil litros de leite. Somente nessa instituição foram entregues mais de mil litros de leite. Durante toda a semana, as entregas devem acontecer em outras entidades cadastradas. De acordo com a Polícia Militar, a campanha deve seguir até o dia 29 deste mês. Isso, então a gente está aqui no Asilo São Vicente e Paula, o Lar Vicentino. Então, essa é a nossa primeira doação. A gente conseguiu doar 1.800 litros de leite. Então, a gente espera alcançar muito mais instituições e também fazer muito mais doações. Então, lembrando que a nossa campanha segue até o dia 29, a gente já começou as doações agora. A gente continua arrecadando o máximo possível. É importante ressaltar que é uma campanha que já se tornou tradicional no Batalhão, né? Isso, a gente está com essa campanha há 10 anos, então essa é a décima edição. E todo ano a gente consegue ajudar várias instituições, várias famílias. Então, o nosso objetivo é realmente que todo mundo saia contente com essa doação. Para o coordenador do Lar Vicentino, Ivan Gomes, essas doações são importantes para que o Lar continue prestando trabalho na cidade de Paranavaí. É, uma das maneiras que a gente tem para se manter são as doações mesmo. E graças a Deus, em Paranavaí, a população sempre atende quando a gente chama, quando a gente busca, né? Embora a pandemia tenha afastado muito, as doações caíram bastante, mas ainda a gente precisa muito disso.